Dão licença minha gente, que eu estou chegando agora Vou cantar pra todo mundo no repique da viola Oi, viola Quando estou distante dela, é você quem me consola Ei, viola Gente, estou chegando aqui na Lupe TV No encontro com Guatupé e Guaratuba Olha, que já está aqui, já está ali no camarim, os nossos convidados O meu convidado, o convidado Guatupé e Guaratuba Que é o Bruno César e Leandro E hoje vamos arremessar E daqui a pouquinho eu vou chamar eles Então vai não perder muito tempo Porque eu quero aproveitar bastante deles hoje Eu vou começar cantando uma moda pra vocês Guatupé e Guaratuba Doente, tire de amor Quando você fica doente, vai pro hospital Aí volta mais doente Doente de amor Esta é uma música que está no CD do Guatupé e Guaratuba Quero explorar bastante hoje Vou depois Bruno César e Leandro Dizem que o amor demais vira doença Isso tem sentido, estou passando mal Fiquei conhecendo uma especialista Que presta serviço naquele hospital Quando aqueles brindos olhos me olharam E me examinaram Da cabeça aos pés Vi que a doutora dali foi embora Em seu consultório ali naquela hora Ficarão somente um homem e uma mulher Ela me examinou Ela me examinou Mediu minha pressão Charmosa e decidida Ouviu as batidas Do meu coração O amor aconteceu Inesperadamente Eu fui doente Eu fui ao hospital Pra me livrar De o mar E voltei mais doente Quando eu saí daquele consultório Vi que a minha vida Tinha mil razões O que era pra ser Somente uma consulta Virou um encontro De corações No final da história A doutora me disse Ninguém está livre De um bem querer Sei que o nosso caso Não tem gravidade Mas não fui formada Pra curar saudade Vês que não demore Muito pra me ver Ela me examinou Ela me examinou Mediu minha pressão Charmosa e decidida Ouviu as batidas Do meu coração O amor aconteceu Inesperadamente Eu fui ao hospital Pra me livrar De o mar E voltei mais doente Oh doente de amor Rosa bonita De Guatupé e Guaratuba É, isso aí né Gente, quer dizer pra vocês Que encontro de Guatupé e Guaratuba Acontece todas as terças-feiras Às oito e meia da noite O Caipira falou Oito e meia Ou seja, às vinte e trinta horas Em nome do PHB PHB é só Raços de Gados de raça O meu amigo Léo É só gados de raça É o PHB E também o O PHB O PHB O PHB Carnes nobre E se você não tem aí O teu açougue Claro que quase todos os mercados do Brasil Tem Mas se acontecer se você não tiver aí, então liga lá, vai um vendedor aí e tenha aí carne do frigo buco, aí se você que é consumidor ou aí no mercado aí, você chega lá e fala, eu quero carne do frigo buco entendeu? Exige isso carnes nobres e você vai gostar, fazer aquele churrasco entendeu? Olha, então você que está aí curtindo eu já joguei ali na carne no chão, você que está aí curtindo você que está compartilhando encontros com Guatapé e Guaratuba olha aqui, você não precisa de nada, é só você curtir e compartilhar você vai ganhar uma camiseta e vai ganhar um CD entre Guatapé e Guaratuba tá bom? É uma camiseta muito bonita tem MPG e GG tá bom? Aí depois a gente entra em contato com vocês, para ver o número a gente manda a camiseta manda o CD sempre vai ter brinde para você aqui no encontro com Guatapé e Guaratuba na TV Loop mas gente lá do Turvo perto de Guarapuava para frente de Guarapuava entre Guarapuava e Pitanga tem o hotel Recanto dos Pinheirais você chegando lá você que é viajante você que é vendedor você que está passando ali passeando, passando pelo Turvo fica no centro do Turvo ali o hotel Recanto dos Pinheirais chega lá e fala eu assisti na Loop TV o programa Encontro com Guatapé e Guaratuba pode falar é 50% de desconto o preço que tiver na tabela lá é 50% de desconto tá bom? valeu assistir e eu quero 50% de desconto pronto, acabou é na hora que eu vou pagar já está o desconto 50% tá bom? beleza? um abraço para todos vocês de todo o Brasil aí e olha eu quero dizer o seguinte também que o meu amigo o JJT é importação exportação JJT o que você pensar você encontra lá ele atende o Brasil inteiro todo o Brasil tem muitas rojas tem mais de 400 rojas espalhadas por esse Brasil meu Deus aí então você passou no posto você viu lá a marca JJT pode comprar e eu assino embaixo é garantido tá bom? é isso aí meu amigo Malesk material de construção Malesk ali na rua Joaquim Nabu com a tradição de mais de 50 anos é mais de 50 anos existe material de construção Malesk e agora ali na Joaquim Nabu com sede própria né onde fica o Paulo que é o filho dele que cuida lá que o Malesk cuida de outros negócios né então quero mandar um abraço para toda a equipe lá mandar um abraço para a Marina e agora eu quero mandar um abraço para o meu pessoal lá da minha casa pessoal que me dá muita força também né que é a minha filha a Jéssica a Tali um abraço para o Ortizio e Renato que estiveram aqui foi bom sucesso e vão voltar logo logo também quero mandar um abraço para o dono da pensão né para a minha esposa dona Cristina um abraço para você Cristina e mandar um abraço para todos os meus familiares né para o Bernardo um abraço também para a Gigi um abraço para a Bia né e o Leozão que é meu netão também tá meu netão Leozão velho que está aí na ativa aí correndo aí para a cidade toda um abraço para todos vocês e todos os seus familiares pessoal lá de Califórnia meus irmãos pessoal de Londrina pessoal de São Paulo de Barra Bonita eu tenho parentes espalhadas por esse Brasil afora aí tá bom a todos vocês nossa querida olha quero explorar bastante bastante mesmo o Bruno César e o Leandro que daqui a pouquinho já está ali no camarim com a viola finada eu vou cantar mais de uma moda pegou a turma para vocês e já em seguida eu vou trazer meus convidados tá bom então vamos lá e essa moda agora é muito bonita para quer ver que modão ó a viola água do leite um leiteiro ganancioso enganava a freguesia misturava 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 água no leite e para o povo vendia foi depressa enriquecendo e dizia fazendo graça não há nada neste mundo que o homem queira e não faça enquanto eu puxa no balde aguardo o poço a vontade não falta leite na praça o dinheiro o dinheiro do seu roubo era num saco guardado escondi escondi ele no fogo para não ser encontrado mas ele tinha um macaco que observava a patrapaça parece que ele dizia espiando da vidraça eu estou enfergonhado por saber que no passado nós fomos da mesma raça mas um dia o macaco naquele fogo subiu pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio voltou correndo pro mato talvez dizendo consigo tenho vergonha do homem por se parecer comigo o homem é bicho datante e vê no seu semelhante o seu maior inimigo leiteiro desesperado dentro do rio se atirou mas do maldito dinheiro nenhum centavo salvou sentou na beira do rio e chorando assim falou e fica rico depressa e mais pobre hoje estou que exemplo foi o meu tudo que a água me deu a mesma água alegou oh beleza beleza é gente e agora nós vamos chamar os nossos comerciais e nós voltamos já daqui a pouquinho com nossos convidados vamos lá vamos lá